Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Umbanda no Peito Como todos me conhecem, eu sou o pai Anderson de Ogum Dirigente do templo de Umbanda Caboclo Pena Verde E preto velho avô Luiz das Almas Hoje eu vou ensinar pra vocês uma firmeza de Ogum De pai Ogum Pra você aí que precisa de uma proteção Contra as energias negativas, contra a demanda Essa firmeza vai ser especialmente pra você Depois da vinheta Beleza pessoal, então vamos de... Dessa firmeza aqui né Mas antes eu peço pra você se inscrever no canal Já demanda aquele like pra gente Ative o sino pra você receber sempre aí As notificações cada vez que nós subirmos um vídeo no Youtube Beleza O que você vai precisar pra fazer essa firmeza de pai Ogum Para proteção espiritual Principalmente se for demanda Algum ataque energético em cima de você Você pode estar fazendo essa firmeza pra pai Ogum Primeiramente você vai precisar Eu já deixei aqui pronto Um Alguidar Vamos lá Sete Sete espadas de Ogum cortadas num tamanho Pela metade Eu peguei elas pequenas Só cortei um pedaço dela Você vai precisar também aqui Uma taça Tá aqui Ou um copo de vidro Pra você estar colocando a cerveja Também Uma cerveja Aqui pode ser uma cerveja em lata mesmo Uma peça de ferro Nesse caso eu peguei uma ferradura aqui já usada Que vai servir muito bem para o nosso propósito aqui Que é essa firmeza de pai Ogum Para proteger de demandas Um cará Aqui eu já peguei esse cará Já cortei ele ao meio Já até ficou um pouquinho escuro por dentro Mas isso daí não importa Uma chave Uma folha sem linha e sem pauta No caso aqui é uma folha de sulfite Um lápis preto E também vela azul, vermelha e branca Beleza pessoal Vamos lá então A fazer essa firmeza Primeiramente você vai lavar bem o Ogudar Tirando toda a poeira Todos os resíduos Que as vezes você compra lá Seu Ogudar na loja de Umbanda Tá tudo empoeirado Então lava bem, depois seca bem ele Deixa bem limpinho para você estar fazendo essa firmeza de pai Ogudar Você vai pegar em seguida a chave Que vai simbolizar Tanto você trancando as suas energias Contra essas energias negativas Você vai colocar no centro do Ogudar Embaixo de tudo Daí você vai pegar as sete espadas de Ogum Você vai forrando Aqui O fundo do Ogudar aqui Ok? Forrou Em seguida Deixa eu colocar isso aqui de lado Em seguida você vai pegar A folha de sulfite Sem linha e sem pauta Vai pegar o lápis Você vai escrever seu nome Sua data de nascimento E vai colocar O seu pedido Para O que você quer Para qual é a sua proteção Que você vai estar pedindo A pai Ogudar Em seguida você vai dobrar Em seguida você vai dobrar A folha Tá ok? Você vai pegar aqui Vai colocar o seu pedido Dentro do Kará Certo? E vai colocar O Kará Com o seu pedido Dentro do Ogudar Vai ficar desse jeito aqui Beleza? Vamos lá Você ajeitou o Kará Dentro do Ogudar Você vai pegar agora A sua peça De ferro Que como todos sabemos Pai Ogum É o senhor do ferro Você vai encaixar Vai encaixar Aqui dentro do Ogudar Em seguida você vai pegar A taça O seu copo de Você vai usar Para colocar a bebida De Pai Ogum Vai encher Enquanto isso Deixa eu tirar Essas coisas daqui Vamos lá Você vai ir completando Até caber o máximo De cerveja Dentro do copo Ou na sua taça Em seguida você vai Colocar as velas Então pessoal Como você já pode observar Eu coloquei A branca A frente A vermelha A minha esquerda E azul escuro A minha direita E o copo de cerveja Mais aqui na parte De trás Aqui do Ogudar Lógico A partir de agora Você vai fazer Essa oração Lembrando que Desde o começo Que vocês Forem fazer Essa firmeza Você já mantém O seu objetivo Você já mantém O seu foco Mentalize bem O que você quer Pedindo a Pai Ogum A sua proteção Contra 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 Mários Espirituais Contra as demandas Contra a energia Negativa Contra miasmas Astrais Que possa Traer te Perturbando Te perturbando A tua vida Tá ok pessoal? Em seguida Você firma As velas A Pai Ogum E faça o pedido Que você quiser Tá legal pessoal? Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que você tenha gostado Trazendo mais vídeo Mais receita De Umbanda Trazendo Falando mais Sobre Umbanda Beleza pessoal? Até a próxima Se você gostou Peço de novo Se inscreva no canal Dá aquela força Para o canal crescer Demanda aquele like Para a gente Ative o sino De notificações E até a próxima Tchau